Música 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 Todos verão que o gole ficarão Todos verão que o gole ficarão Todos verão que o gole ficarão Eu sou o portariano do meu Brasil Eu sou o lamparinha da nação Em casa chegue mais ao meu amigo Vai te chamar fazer parte da missão Eu sou o portariano do meu Brasil Eu sou o portariano da nação Em casa chegue mais ao meu amigo Vai te chamar fazer parte da missão Vai te chamar fazer parte da missão Vai te chamar fazer parte da missão Vai te chamar Vai te chamar Vai te chamar Vem fazer parte da missão Vem fazer parte da missão Vem fazer parte da missão Música Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou contar pra toda a vida, nem no oriente, que Jesus é muito bom Jesus é bom te amar Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim eu vou ficar na minha vida, nem no oriente Eu vou viver na minha casa que Jesus é bom Eu vou viver na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar pra padaria que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou viver na minha casa que Jesus é bom Eu vou viver na minha casa que Jesus é bom Eu vou contar pra toda a vida, nem no oriente, que Jesus é muito bom Jesus é bom Jesus é bom demais Jesus é bom Aplausos 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 Sem Jesus Cristo é impossível Se viver nesse mundo lá Parece que as pessoas estão morando Nos pecados, leva no mar É pra dar para ser com nós Até parece que a faculdade só tá comprando Não viram, não viram e não pariram É pra ser que não vier Não vai sopar ninguém Mas assim vai gastar dinheiro E o dinheiro não dá mais pouco Do que ganhar de novo Filosofia de malandro No bolso de banano E o que tá faltando de amor Tá sobrando ilíquidais Todo mundo se odiando Pelas ruas, pelas ruas trágicas Essas ruas, essas ruas, só se me engana É a regra da classe É a ponta do céu E se me engana a porta do céu E se me engana a porta do céu E se me engana a porta do céu Jesus, 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 Jesus Música Música Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser trabalhar Vai pro BDG Música 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 Música